Um incêndio ocorreu na manhã desta quinta-feira na rua Otávio Oscar Bender, na Vila Mar e Sol, no bairro Canudos de Novo Hamburgo. O fogo queimou todo o terceiro andar de um prédio onde funcionava um depósito de material de construção. De acordo com informações de moradores da região, o dono do local, Pedro Pires, trabalhava com construção e usava o local para guardar parte de seu material. Pedro falou que havia móveis novos que ele recém havia comprado e que foram todos queimados. O incêndio começou por volta das oito horas da manhã e foi controlado às dez horas, quando o corpo de bombeiro se retirou do local. As casas que se encontram nas laterais do depósito tiveram de ser interditadas devido ao risco de desabamento das partes da estrutura do prédio.